Entre agora no csgo.cash e venda suas skins instantaneamente por dinheiro na vida real, link na descrição Olá galera, mais um vídeo aqui no canal Cachorro337, eu sou o Rian e estamos aqui galera para mais um vídeo de CSGO competitivo Então vamos aqui para mais um vídeo de comp, se você gosta de comp, já sabe galera, já vai deixando aí o like Mano, o like é muito, mas muito importante, essa Fire Serpent não é minha, eu achei no chão né Mas enfim galera, mais um vídeo de comp aqui para vocês No último vídeo de comp eu falei que se o vídeo batesse a meta de 700 likes em 24 horas Eu estarei fazendo o sorteio de uma AWP Mononware E o vídeo bateu 800 likes em menos de 24 horas Então nesse vídeo eu estarei fazendo o sorteio da Mononware, é eu e o Caio B Nesse vídeo eu estarei fazendo o sorteio da Mononware E para participar é só você acessar o primeiro link da descrição, que é o link do csgo.cast Tirar uma print da tela e me mandar lá no Twitter essa print Eu estarei salvando o arroba de todo mundo que me mandaram, é claro, a print do site csgo.cast aberto no seu navegador E estarei fazendo o sorteio daqui uma semana Daqui uma semana sai o resultado para dar tempo de muitas pessoas participarem e tudo mais E hoje galera, eu não estou sozinho, eu estou aqui com o meu amigo Caio, que na verdade é o Rafa, que está na conta do irmão E aí, Rafaão Ah mano, me ferrei já Salve mano E é isso aí velho, agora eu não consegui me concentrar porque eu estava falando com vocês, tá ligado? Mas a partir de agora é concentração total na partida e vamos ver o que o nosso time consegue fazer aí Tá um 3x3 zica E é nóis Oi? Ah, o cara está ficando O verde está ficando Boa verde Vamos lá Enfim galera, já vai deixando o like para mais vídeos de competitivo Para quem não sabe, eu estou postando vídeo de compra aí no canal todos os dias às 13 horas E é nóis, mano Os caras vão dar uma facada agora É Verdade Estou nem aí Mas o cara vai encher o saco a partida inteira Bancada mano Rafa é um amigo há muito, muito tempo galera, mas há muito, muito tempo mesmo Então já que a gente estava jogando aqui Eu decidi estar gravando Diga aí nos comentários se vocês gostam dessa partida É se vocês gostam de partida De eu jogando assim com os meus amigos e tudo mais Ou apenas eu, né? Para vocês crescerem, mano Ah, o verde não está mais FK Tomei na cara Onde está? Vem? Está tapete lá Tomou mais uma Acaba logo, mano Tem que tentar garantir o armado Você vai carregar no armado, né Rafa? Acho que vou Só acha, né? Olha aí o FK O cara é muito dito Né, mano? Muito também, acho Qual barulho está a mão livre? Ah, freehand Caraca, esse cara não ia matar Não, mano Acabou a barriga É, já era Houd Pistol Não tem muito O que tentar fazer mesmo, né galera? Vamos tentar Ruxar todo mundo Caverna Para acabar logo Esse último Houd Pistol não, né? Vamos lá Cuxa de caverna Cuxa de caverna Compre o Maga aí E taca lá o Rafa Se a gente tiver sorte Os caras estão vindo lá É mais Mais chance da gente matar uns Estou com essa faca aqui Que eu peguei Uma baioneta phase 2 Vem, vem, vem Vem aqui dentro já, mano Ou não Meu Deus, matamos um Meu Deus É, matamos um Está de boa, vai Está no lucro Olha, armada é diferente A brincadeira já Só que estou vendo Que essa parte aqui Vai ser complicado Vai ter que carregar bastante Aí no armado Para dar bom para nós, hein Rafa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Toma, está mais um Mano, o que tirar de arma Está no lucro Tomou Vamos lá Vamos ver o que nós faz Você vai smoká-la No tapete Ou vai, mudou-tou-lá Não, vou Vou-tou-lá Vai ser Tem Tem Alp Tem Tem E Tem Tem Tipo Tem Ai O O Nenê O O O O O O O O O É que dá, 3x3 Tá plant Nilba Difusei Boa Peguei uma AWP, tem uma K atrás de você Ganhou o primeiro armado, né Muito, muito importante Isso mostra que a gente tem potencial Que dá pra ganhar dos caras, velho Embora tenha tomado um pau aí no pistol A gente tava com a FK também, senão acho que dava Porque uma hora lá o cara levou 3 Mas vamos ver no que O que vai dar agora Alguém que tá meio quer ficar com a AWP aqui? Quem é que tá meio Não sei Aí ó, como é que vai lá Vamos lá Boa, Rafão Boa, Rafão É assim que se joga Tem mais aqui, mano Cuidado aí, Rafão Não tem mais não É 4x Passou um, desceu um conector Nossa, mano Donde eu tomei essa bala Donde eu tomei essa bala Enfim O cara devolveu a AWP, mano Tira lá no meio pra mim Tira lá no meio Vai lá na B Ah, não falei Poxa Nossa, mano Tá miado, tá miado, tá miado O cara roubou a kill ainda, mano Só tem mais um, mano Onde tava? Beleza Batamos, galera É nóis, mano Tô acreditando É só manter a seriedade O problema é que eu sempre Costumo querer trollar, mano O Rafa tá ligado Como é que é o bagulho aqui, mano Mas eu vou ficar sério Aqui até o final da partida E vamos ver no que vai dar Lembrando Eu vou fazer aquela brincadeira Do sorteio mais uma vez Se esse vídeo aqui bater Só que agora eu vou aumentar a meta Eu quero 800 likes Se esse vídeo bater 800 likes Em menos de 24 horas Eu faço um sorteio De alguma arma No próximo vídeo comp Esse vídeo Ai, travei Esse vídeo já tá rolando O sorteio da Mon on where E é nóis, mano Passou um, meio Caraca, os caras Tudo, conhece tudo, mano O que? Ah, eu não vi O cara matou Meu Deus Morreu no meio Onde tava esses caras? Fala quando tá Ah, mano Não deu Entrou a ligação 2x2 Vai que confio em você Que é o Safari Serpent aí, mano Se deu mal Boa, Rafão Sei que você é da Pined, mano Boa, Rafão O cara tá apressado por quê, mano? Calma, velho Meu Deus Não, é emoção É emoção, é emoção Daqui pra mim que eu tomei O time tá rico Conseguimos virar aqui a partida Tira pra mim Tira pra mim Tira pra mim Ó, o cara já vai lá Então deixa Consegue segurar aí? Desce, A Esse cara pegou a boa e pode... Ah, não, a mamãe tá dropada. Vamos rushar no vacilão. Vamos rushar no vacilão. Boa, boa. Mais um round é nosso, galera. Eu pensei que você apertei que tava perdida, mas conseguimos dar a volta por cima. E é nóis, velho. Ah, galera, esqueci de dar uma visa aqui pra vocês. Estarei dando agora. O Rafão, que no caso é o Kai, porque ele tá na Condormon dele. Porque ele em si é a Águia 2, né? Águia, sei lá. Enfim. Ele criou um canal, ele vai começar a postar uns competitivos lá no canal dele. Ele vai fazer uma série tentando chegar ao global. Ele é águia, então ele com esforço ele consegue, né? E tudo mais. Então, vou deixar aí o canal dele na descrição. Assim que esse vídeo acabar, mano, todo mundo vai lá no canal dele e se inscreva. Tenho certeza que você vai gostar. E é nóis, mano. É, ainda... Ainda tá em construção o canal dele, mas... Ele não postou nenhum vídeo, mas ele estará postando aí em breve. Tem um na liga, tá? Tem um na liga, Alp. Ele é da mãe, mano. Nem eu, nem ele. Tão acertando uma. Tomei. Só tinha eu? Nossa, eu nem fiquei ligado nisso, mano. Quando eu começo a falar assim e tudo mais, eu perco... Eu não olho nada, tá ligado? Enfim. Caraca, eu comprei essa bison, mano. Vamos lá, galera. 5 a 4. Agora eu dei uma vacilada, mas... Acontece. Eu falei no último vídeo de comp que eu estaria ficando só com umas facas mais simplesinhas. É... Só que essa faca aqui não é minha faca oficial. Porque eu ainda vou fazer um episódio de montar no meu inventário. Com uma faca bem, bem top. E essa daqui vai ser só por enquanto. Daqui a pouco eu vendo ela, eu troco, sei lá. Ou algo do tipo. Onde tem? Ai, fiquei sem bala. Meu Deus. Caraca, mano. Ele falou que é L? Tá plantando, tá plantando, tá plantando Cala a boca Respeita, mano Respeita o mestre da WP Boa, galera Deu bom agora Deu bom em Clutch no vídeo Eu não Todo mundo tem dinheiro, o cara tá só de P90, mano Vai ficar de P90 mesmo, ó, laranja Deixa ele dar uma M4 Ah, mas o cara que decide, né, mano Boa Vê aí, porque eu tô de AWP aqui já Nossa, eu tomei uma bala, mano Meu Deus Nossa, eu tomei na cara E aí, cara, muito seco Mano, vai ficar mobado do rito, velho Não, 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 mas o que ela acha Eita, meu Deus do céu Pena bem, até pegou uma oportunidade boa demais agora Dois palaços e um acho que já entrou Rafa, Rafa Ó, tem um boludo aí O cara que tá quieto Tem um boludo aí 2x3 dama Defuso, 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 defuso Ah, se ele tivesse defuso, ele dava, mano O cara tá meio perdido, mano Mas normal, vai, tudo bem Não dá nada Beleza Será que ele morreu? Não, não morreu Meu Deus Os caras vão fazer eco Não, drop a 1p aí pra ele, ô, Rafa Mano Vê se você escuta aí Vê se você escuta aí Foi reto, mano No tapete? É, nossa Deu sair com uma casinha aqui, ô É, nossa Galera, já deixa o like Pra mais vídeo de cópia Bora roxar o tapete Não, mentira É quando a gente começa a fazer essas merda de zoar Que a gente começa a perder, mano O jogo não tá nem perto de estar ganha Né não? Quem tá dando facada aqui? Um monte de coisa, mano Escutei o cara dando um monte de facada, mano Meu Deus E aí, pínet Onde está esse ultimo que você não? Nossa, penei muito ali em JK É, mas acontece, é assim, mas acontece Eu estou com uma mania, mano, de agachar Isso é até bom, tipo, de longe assim Mas quando está de perto, eu sempre tomo a gas por causa disso, cara Beleza, não dá nada Mano, está bem disputada essa partida, cara A gente não ganha esse round aqui O próximo round é o último, mano Tem B, tem B Passou, passou no fogo Passou não Mano, quando esse cara fala, dá muito barulho Nossa, peguei barado Boa Ah, tem janela Ah, mano Segura aí, Rafa Estou pegando janelão aqui Tinha janela, viu? Estou pegando aqui Ah, mano O cara estava lá na A já Que merda, também ficou correndo que nem um retardado Oi? Só estou com 30 balas Ó, ali onde eu morri tem a... É minha M4, mano Até que foi boa, porque caiu atrás de você Boa, boa, pega essa aí que está no chão Vai, Rafaão Ô, Rafaão, está errando tudo, mano Tentei rolar até os 3 segundos, mano Falta pouco Tentei rolar até os 3 segundos, mano Tentei rolar até os 3 segundos, mano Nem precisou Boa Desce a W, desce a W Desce a W Oh, mãe do Rafaão, firmeza Manda um beijo pra dona mãe do Rafa Tá Dá o tiro lá pra mim na... Numa negação, louco Lembrando, galera, sempre comentando aí dicas e conselhos Porque eu estou começando a jogar CSGO Sério, faz pouco tempo Estou aprendendo com vocês, beleza? Então é nóis Ó, o cara já me deu uma barede, mano Ó, tem um cara aqui já Tem um cara aqui, vai ser só no scope, ó Só no scope Não deu L ou liga? Eu... Garoto C4 Nossa, o cara tava lá, mano Ô, louco, eu tinha acertado meu scope nesse Mano, não é impressão minha Que você... Peguei assistência? Ah, mercado Peguei a costa Ô, Rafaão Cadê o cara? Tá aí, tá na C4, mais 40 Aqui? Passa aí aqui, cara Nossa Senhora! Tomei só uma, mano Mas dá boa Saímos... É... Os primeiros 15 rounds na vantagem Ficou uma vantagem quase mínima Se os caras ganharam round pistol Aí complica pra nós Bora entrar, bora entrar com tudo Ó, Rafa, quero só HS, hein, mano Se a gente perder esse round pistol Mano... Já era, já era Caramba Um CT Nossa Senhora Nossa Senhora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nós fomos estrangulados A pute preta comeu a gente Mano, já era Faz eco, vai, partiu Bora tentar plantar a bomba, pelo menos Depois dos caras só ligavam de uso Pessoal, até o final do jogo Os caras estão empatados, mano É o que você está falando Esse gringo está faltando ali Ó, tem palácio Palácio é o viado Ah, mano Palácio Palácio menos 10 Nossa Putz Batamos quantos? 3 Tá bom De banhas Vamo Vamo Já põe o P250 Não, um Já põe o Caio aí Ou essa era pro Caio Não, o cara é gringo Deixa ele ir Tu deixa ele ir Vamo Vamo Tô com o Caio aí Com o Caio aí É o Caio aí Cadeira Vamo Cadeira Cadeira Vamo Cadeira Mas a gente começou assim também no começo da partida, lembra? A gente perdeu o pistol e se deu bem na armada, mano. Plantou a bomba, ganhou dinheiro, tá bom, mano. Vai matar sim o 5. Acontece. Agora é certo, vamos puxar certinho. Parabéns. Não, não. Relaxa, mano. Não fica... Não dá nada, não. Porra, amarelão. Amarelo tá louco, então deixa ele. Esse é o primeiro, ele vai morrer. Não tem. Não tem. Vou pular aqui embaixo. Ai, travou meu mouse. Meu Deus. Meu mouse deu muito ruim. Nossa. Tá marcado. Caraca, mãe. A gente vai perder as partidas. Meu Deus. Nossa, ele aí fez barulho. Porra, Rafa. Dá uma força, mano. O que a gente faz agora? Bora tentar entrar meio. Eles estão com a força. Não, não, vai meio não. Tá, o cara acabou de morrer. Deve ter pego. Boa. Bases. Tem liga. Aí, agora ganho. Boa, Rafaão, mano. Confio, cara. Meu Deus. Falei pra entrar meio, mano. Bora de novo, mano. Bora. Tentar entrar meio de novo. Certeza, velho? A gente precisa da sua força lá no bombe, mano. Tem cabecinha mesmo, ó. Tem cabecinha mesmo, ó. 168 cavern. Planta, 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 planta. Ah, ela liga menos na vete, liga menos na vete. É, nossa. Mano, os caras menos 90 a ganhar, velho. Vou ficar bolado. De verdade. Não, é nosso, velho. Confio. Eu vou sair. O cara falou que vai sair? Que é o Stainz? É, então. Acho que é tudo bom. Ah, tá. Pode correr, vai. Tô gravando. Não! Beleza, manos. Laranja, dropa pra uma K aí, mano. Dropa aí, laranja. Filha da mãe do caramba. Drop de a K, boludo. Filha da mãe. Não. Mano, que saco, velho. Menos 68 de novo. Pega essa K aí, ó, laranja. O cara é gringo. Deixa eu ver o ping desse boçal. Nem tá tão ruim. 11x11, empatamos, galera. Dá pra ganhar, mano. Dá pra ganhar, velho. Dá pra ganhar, pescar agora. Desce. Vai indo lá, vai indo lá. É, vamos forçar nada, porque tá dando certo, né? O cara caiu, mano. Nossa. Merda, velho. O mais importante do jogo, o cara vai cair, velho. Não, não tá aí, não tá aí. Já não, volta. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Ele tá miado. Ah, não trava, não. Nossa, não. Mano, meu FPS travou muito, velho. What the fuck? Olha isso, tá travadão, meu FPS. Não tem aquele negócio que fica mostrado, mas tipo, o jogo tá meio travédio, velho. E eu tô com menos 94 de vida. E é, bot. Boa. Boa, time. Mano, a gente vai ganhar essa partida, cara. Confia, mano. Nós vamos ganhar essa partida, galera. Confia, confia, confia. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. FPS parece ter voltado. Mano, do céu. Volta, volta, velho. Não é melhor pegar pra lá, você tentar matar uns? O cara tá pra lá, você tentar matar uns? O cara tá miado, mano. E aí? E aonde? Hum, morri, mano. Você tem? Você tem? Ah, que isso, gente? Onde tá? Ct, né? Ct, né? Ct ou caverna? Ah, não. Meu Deus do céu. Ele tava CT pra mim, mano? Não, ele tava CT. Ct também. Todo mundo tem dinheiro? Esse laranja, mano, é um boludo chato, velho. O cara não dropa uma vez, velho. Mas ele não entende, né, mano? Ele não é um boludo. Ele não entende, simplesmente. Ah, então ele é um vacilão, mesmo. Nossa! Vem verde, vem verde. Você pegou alto ou não? Cabecinha. Ah, vai CT, boa. Boa, galera, mano. É nossa, galera. Eu falei, mano. Eu acreditava. Esse daqui é nossa, galera. Faltam apenas dois rounds, porém... É aquilo que eu sempre falo, mano. Dois rounds apenas de vantagem. Os caras, do nada, podem começar a jogar bem agora. E o Rafa, o aguião, tá carregando. Por isso que eu falo. O Rafa joga bem demais. Ele ficou um tempinho sem jogar, mas agora ele tá voltando que nem louco. Então, ele vai começar a postar uns comps no canal dele. Ele se inscreve lá, mano. Se inscreve lá. Porque... Vai ser zika. Vai ser zika. Confia que o canal dele é top, mano. Eu acho que isso já é eco deles agora, né? Não. O cara vai matar aqui de M4. Oxi. Ah, pode ser que seja eco e um louco comprou. Isso acontece muito. Eu tô sozinho aqui, tio. Cabecinha. Nossa, veio Costas. Meu Deus, como... Como eu não escutei isso, velho? Eu escutei, só que eu não dei bola, tá ligado? Eu sei que era... Areia. Tava subindo pela... Pela areia. Mas, enfim, eu confio no meu time. Deixa eu ver quanto eu tenho de grana. Seis pau. De boa. Boa, Caião. Boa, Caio. Meu Deus, mano. Só chorando, mano. Só chorando. Beleza. Último round é nossa, galera. O time em si foi um pouco carregado pelo águia, né? Afinal de contas, o que o águia matou. Se for somar o que o segundo colocado, que sou eu e o amarelo, matamos. Não dá o que o Rafão matou. Tá, Caio, como já disse, porque é a conta do irmão dele. E antes que comente aí que eu tô jogando aqui com ele só pra ser carregado por... É... Por alguém de patente mais alto ou algo do tipo. Poupar mais fácil de nada a ver, cara. Ele é meu amigo há muito tempo. Mano, se você for ver, ele é meu amigo desde a época do HG. Tem vídeo meu de dois anos atrás quase com ele. Então... Mano, sem... 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 Sem cry, né, mano? Tomei. Não tenho nem do bombe. Sem cry, cara. Tô jogando porque ele é meu amigo. E... Se você quiser acompanhar umas gameplays que ele vai estar postando aí... Já acho que semana que vem, já. Não sei. Ele... Vou deixar o canal dele na descrição. Se inscreva, mano. O cara é... O cara é zica. Ganhamos, galera. Boa, mano. Ganhamos. Ficamos aqui. Faz uma partida bacana, cara. 16 a 12. O Rafão já upou. Eu tô quase upando o Power 3. E é isso aí, mano. Lembrando, se vocês gostam de competitivo no canal, é muito importante que vocês deixem um like. Bora tentar bater uma meta aí de 800 likes pra esse vídeo. Se esse vídeo bater 800 likes em menos de 24 horas, no próximo vídeo de comp tem sorteio de alguma skin. Lembrando que nesse vídeo já tá rolando um sorteio de uma skin em agradecimento ao feedback do último vídeo de comp. E pra participar do sorteio é muito simples. Você só precisa acessar o primeiro link da descrição, que é o site CSGOCash. Tirar uma print da tela, mostrando que você acessou pelo meu link. E mandar lá no meu Twitter, arroba cachorro1337. Eu estarei salvando o arroba de todo mundo que me mandaram essa print. E farei o sorteio daqui 7 dias, pra dar tempo de muita gente entrar, beleza? Então é isso. Se inscreva pra não perder nenhum vídeo. Ative o sininho. Mande o canal pra pelo menos um amigo. E passe aqui todos os dias, às 13 horas, pra não perder nenhum vídeo de CSGOCash. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro1337. Falou! E ative o sininho.